Olá, você que está aí na preparação, na expectativa para a prova do INSS, vai mais uma dica de direito previdenciário com relação à perícia médica. A perícia médica, ela deve ser realizada para concessão de benefícios em razão da incapacidade, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez e também aqueles aposentados por invalidez, os pensionistas inválidos, são obrigados a se submeter periodicamente à perícia médica da Previdência Social, para ver se houve alguma recuperação, se houve uma melhora ou não deste segurado. Agora, fique atento ao artigo 101, com relação aos maiores de 60 anos de idade. Então, o artigo 101 da Lei 8.213, que prevê essa situação da obrigatoriedade, da perícia médica, fala lá também que está dispensado dessa perícia os maiores de 60 anos de idade. Então, os idosos não são obrigados a se submeter a esta perícia, a esta avaliação. Então, se o sujeito já está aposentado por invalidez e possui mais de 60 anos, a Previdência não vai convocá-lo para a realização de perícia médica. Perfeito? Então, fica aí mais uma dica, uma boa leitura do artigo 101 e nos vemos uma próxima. Até mais! Tchau! Tchau!